Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podemos estar aqui hoje nesse programa Palavra de Deus Meditado. E esse programa de hoje quer parabenizar você que é mulher e por isso com muito carinho, que Deus nos dá uma palavra, uma palavra de exortação, uma palavra de amor, uma palavra que nos leva a entender os desejos e designos de Deus para nós, mulheres. Convido você a abrir sua palavra em Provérbios 31, 10, que vai falar assim para nós. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Olha só. Olha o que a palavra de Deus vem falar para mim e para você que é mulher. Uma mulher virtuosa, quem poderá encontrá-la? O que é uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é uma mulher honrada. Uma mulher virtuosa é uma mulher sábia. Uma mulher virtuosa é uma mulher generosa, animada, humilde, paciente, querida, cheia do Espírito Santo. Uma mulher que tem sabedoria, discernimento. Uma mulher que se entrega aos caminhos do Senhor, aos designos do Senhor e honra o Senhor aonde ela está. E eu falo para você, mulher. Você e eu somos chamadas a ser essa mulher virtuosa. O mundo hoje, ele tem colocado na nossa mente, no nosso coração, a nossa sociedade, que nós mulheres precisamos ter ações, fazer acontecer tantas e tantas realizações e esquecemos daquilo que Deus quer. E por que Deus nos criou? A essência de Deus, a vontade de Deus para nós. Por que que eu e você viemos? Por que que eu e você fomos construídas por Deus? Qual que é o nosso papel dentro da nossa casa? Como esposa, como mãe, como filha? Qual que é o nosso papel como profissional? Qual que é o nosso papel neste mundo? Muitas vezes nós esquecemos essa essência que Deus fez. Eu e você uma beleza diferente do homem, um gênio, uma delicadeza, uma maneira de agir. Mulher aquela que vê tantas coisas, resolve tudo ao mesmo tempo. A mulher que agiliza, que cuida do marido, cuida do filho. Sabe? É para isso que nós viemos nessa terra. Deus nos dá essa missão de sermos essa mulher que é a imagem e semelhança do mais sensível de Deus. Daquilo que é mais puro, da beleza, do charme, que encanta o coração de Deus. Sabe? Eu e você, Deus tem que olhar para nós e Deus tem que se encantar conosco, com a nossa beleza, com a nossa pureza. Sabe? Quando Deus viu aquela mulher que ele fez para o seu filho Adão, Aquele projeto que ele teve quando olhou para mim e para você, né? De ter filhos e de gerar, de ser mãe. Ter esse lado amoroso. O homem é a razão, mas a mulher é coração. O homem é aquele que tem que estar acima de nós, cuidando de nós. Porque o homem, ele foi feito para isso. E nós temos que estar ali ao lado dele, cuidando dele, cuidando da casa. Muitas vezes nós estamos esquecendo esse nosso papel. Hoje, o Senhor vem nos chamar. Tem uma passagem, lá em Eclesiástico, que vai falar assim, Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número dos seus anos. A mulher forte faz a alegria do seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa. No quinhão daqueles que temem a Deus, ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem um coração satisfeito. E seu rosto reflete alegria em todo o tempo. É um dom de Deus, uma mulher sensata e silenciosa. E nada se compara a uma mulher bem educada. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher honrada. Ornamento de sua casa, como a lâmpada que brilha no candelabro sagrado. Assim é a beleza do rosto da idade madura. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Uma mulher virtuosa é a coroa de seu marido. Mas a insolente é como a cárie nos seus ossos. Olha só. Uma mulher santa é alegria. Mulher santa é o que Deus quer que eu e você seja. Se eu e você, mulher, buscarmos santidade, a nossa casa vai ser melhor. Aonde nós fizermos ou estivermos, tudo vai ser diferente. Porque Deus nos dá algo diferente, que é algo que está dentro de nós. Já veio na nossa geração, que é o amor, que é a paciência, que é o cuidado, que é o zelo. Nós estamos muitas vezes esquecendo isso. Que nós precisamos ter esse tempo com a família, com os filhos. Precisamos ter o tempo conosco, nos amar. Olha para você. Eu quero convidar você, mulher. Olha para você a graça que você é. Olha o dia, como que é o seu dia. Quantas coisas você tem que fazer. Você acha que se Deus não tivesse nos feito diferente, nós daríamos conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Mas uma coisa nós não podemos esquecer de buscar. Santidade. Deus quer eu e você santas. Deus quer encontrar eu e você aqui na Terra, lutando pela santidade. E Deus quer que a nossa beleza, mulher, não seja só fisicamente externa, mas seja aqui dentro do nosso coração. Deus quer que assim como nós temos a alegria de fazer caminhada, a alegria de fazermos uma academia para que o nosso corpo esteja bem, e a nossa saúde física esteja bem. Deus quer nos chamar hoje para que a nossa saúde mental, a nossa vida espiritual esteja conforme a graça de Deus. Porque nós somos um grande conjunto, minhas irmãs. Que nós precisamos não só buscar a aparência, mas nós precisamos procurar a santidade. Isso passa pelo coração, isso passa pela palavra de Deus, isso passa pela oração, isso passa por busca de perfeição todos os dias de nossa vida. Aonde dentro de uma casa, aonde dentro de um lar, eu e você precisamos ser sábias, cuidar do nosso marido, cuidar dos nossos filhos, mas temos que cuidar da nossa santidade também, cuidar da nossa alma, para que Deus olhe para nós e nos ache, tenha graça em ver aquela mulher. Esta mulher é uma mulher virtuosa. É isso que eu desejo para você, minha irmã. Seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher cheia da graça de Deus e o resto da sua vida tudo vai acontecer. Que o Espírito Santo te conduza nesse dia. Parabéns pelo nosso dia, parabéns pelo seu dia. Receba esse abraço nosso, da igreja. Que você, mulher, é importantíssima dentro da nossa comunidade. Você é importantíssima dentro das pastorais. Você é importantíssima dentro de um movimento. Seja bem-vinda. A igreja católica te acolhe, para que eu e você juntas possamos buscar santidade e ser essa mulher virtuosa da Bíblia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.